Leo ASMR Oi meus amores Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal O vídeo de hoje será um vídeo Pincel na tela, sons de boca E as duas pessoas que mais comentou no meu outro vídeo Foi o Coringa e o Kaique Se você quer aparecer no meu próximo, próximo, próximo vídeo Comenta muito nesse vídeo Pra mim te escolher Aproveita Se inscreva no canal Curte Comenta bastante E compartilha Bora pro vídeo Relax 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 E aí Smoning Smoning É muito bom. Disco-sa, disco-sa. Disco-sa, disco-sa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fecha os olhinhos, fecha os olhinhos. Se inscreva no canal. 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 E aí